Sugestões da Paz, Emmanuel Aceita na terra a existência que a divina sabedoria te confiou, mantendo-te na atitude do cultivador que se consagra sinceramente ao trato de solo que lhe cabe lavrar. Quando e quanto te faça possível, auxilia os companheiros de experiência sem absorver-lhes as responsabilidades. Se alguns daqueles que te compartilham a paisagem se mostrarem desinteressados quanto às obrigações que lhe competem ou se desorganizarem as tarefas que lhe dizem respeito, ajuda-nos reajustes desejável sem tisnar-lhes o livre-arbítrio. Mas não te lamente se não conseguir desfazer isso, de vez que todos responderemos pelos nossos próprios encargos. Ama aos familiares e aos entes queridos sem vinculá-los a qualquer exigência. E sejamos agradecidos aos que nos entendam compreensão e bondade. Não aspires a retificar apressadamente os outros, quando os consideres errados, segundo os seus pontos de vista, porque também nós, quando em erros, nem sempre admitimos corrigendas imediatas. Quando ofensas te espancarem o coração, esquece todo o mal, recordando quantas vezes teremos feridos impensadamente aos outros e não conserve mágoas que te envenenariam a vida. Não imponhas o teu ideal de felicidade àqueles que estimas, de vez que a felicidade das criaturas varia sempre conforme o grau evolutivo em que se encontrem. Diante das opiniões alheias, respeita no próximo o direito de admiti-las com quando nem sempre te sintas no dever de adotá-las, reconhecendo que os pensamentos de nossos vizinhos podem ser diferentes dos nossos. Em matéria de fé, procura acatar o modo pelo qual esse ou aquele irmão se coloca à busca de Deus, porque se para cada cidade terrestre dispomos de trilhas numerosas, imagina quantas vidas de acesso existirão para o acesso aos lugares divinos. Administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te citou nas mãos. Entretanto, não ouvides que a tua permanência na terra guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te a ser um espírito sublimado para a verdadeira vida além da morte, e que um dia partirás do mundo carregando contigo unicamente os valores que houveres entesourado dentro de ti. Quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás impertubavelmente nos domínios da paz.